Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Temos aqui um rosé da casa Hermelinda Freitas. É o Hermelinda Pinot Noir e Merlot 2020. 12% de álcool elaborado precisamente com as castas Pinot Noir e Merlot. Custou 7,99€ em hipermercado. Ora bem, o que é que temos aqui? Repare-se, esta cor acobriada, muito diferente dos rosés que estão agora mais em voga, portanto com cores muito desmaiadas, muito abertas. De qualquer modo, isso não é necessariamente um mau sinal. No aroma, até nem consta, as castas, ele não é muito frutado. Tem aqui algum mineral, algum vegetal, talvez. Portanto o aroma não é muito intenso. Depois na boca... Na boca é que o vinho, de facto, deixa um pouco a desejar, ou seja, o vinho falta-lhe alguma elegância. Torna-se um pouco rústico na boca. Portanto, para um perfil de um rosé, para os rosés, pelo menos aqueles que eu gosto, rosés muito aromáticos, muito frescos, a pedir comidas leves, bons para o verão ou para a meia estação, este vinho torna-se... falta-lhe frescura, falta-lhe leveza, sobretudo isso, sobretudo leveza. Torna-se um pouco pesado para rosé. Portanto, faz lembrar, talvez, alguns rosés que havia há alguns anos, um pouco na linha daqueles que parece que tinham sido feitos para serem tintos quando fossem grandes. E portanto, não é de facto o meu perfil. E portanto, acho que esta combinação, ou o modo como o vinho foi feito, não saiu muito rabosa. Ainda por cima, 7,99€, esperaria bastante mais. E portanto, olha, não se pode acertar sempre neste caso. Acho que o vinho, pela parte que me toca, não vale aquilo que custa. É isto. E portanto, olha, não se pode acertar sempre neste caso.